Olá amigos tudo bem espero que sim sejam todos bem-vindos eu sou a Grazielle do canal Grazie Cristine receitas culinárias e voltei para mais um vídeo e no vídeo de hoje estaremos preparando essa maravilha esta beleza de pizza vegetariana um prato gostoso saudável e sobretudo italianíssimo entanto eu peço a vocês que se inscrevam no canal deixe seu like ative o sino de notificações para não ficarem fora de nenhuma nova receita vamos lá para os ingredientes vem comigo E aqui estão os ingredientes da nossa pizza hortolana ou vegetariana vamos começar com o parmesão aqui temos champignons e outros cogumelos mistos temos uma berinjela uma abobrinha verde um pimentão aqui aqui temos mussarela ralada gratujada não sei como e aqui temos uma folha típica italiana que pode ser substituída pela nossa verdura grelhada lembrando também que pode ser passada na fichideira com pouquíssimo e lembrando que esses ingredientes são todos ou para o colapar fumitada no caso de vocês mussarela óleo de oliva tem vídeos no canal todas as quartas e sábados não se esqueçam todas as quartas e sábados me acompanhe e se inscreva no canal e vamos para a maçã de fermento biológico fresco pode ser seco também vamos pôr o nosso quilo de farinha sempre misturando para não criar muitos grumos e em seguida agora iremos colocar o nosso sal sempre misturando misture por torno de 30 a 40 segundos após esse procedimento iremos cobrir com papel filme de preferência ou em alternativa vamos cobrir com o pano basta que seja colocado para descansar em um lugar tem quente bem confortável e depois de 90 minutos iremos cobrir novamente retirar o pano e vamos conservar na geladeira por 24 horas também lembrando a vocês se quiserem fazer somente uma pizza pode separar assim como eu fiz antes de conservar lá na geladeira e lembrando a vocês que eu deixei um empacho descansar por 24 horas mas é opcional você pode estar utilizando o empacho no mínimo depois de 4 horas eu deixo 24 horas para maior hidratação e a morbidência da pizza E aí E aí E aí A gente foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixe o seu like muito obrigada a todos e até o próximo vídeo tchau